Muito bom, muito bom. Você vê a cirurgia como é feita, você não acredita. É um êxtase que você sente. Minhas mãos estão mexendo, eu estou falando. Então, é inacreditável o que você vê. Um mês depois, nós procuramos Paulo Renaud para saber se as dores na coluna haviam desaparecido. As dores apareceram completamente, eu tomava seis analgésicos por dia para poder caminhar. Seis analgésicos. Seis analgésicos. Depois da cirurgia, o que seria o esperado pós-operatório ser muito traumático, eu não estou sentindo mais nada, não tomei analgésico mais nenhum, dei aula no mesmo dia. O que que levou você a optar por esse tipo de cirurgia, vamos dizer, mediúnica? Ao invés de fazer a cirurgia convencional, que foi indicada pelo seu médico. Domingos, seria uma cirurgia de altíssimo risco, ocorreria o risco de ficar tetraplégico.